Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês, gente, o vídeo de compra do mês, tá bom? Eu já fui no mercado, já voltei, tô gravando esse vídeo na parte da tarde. Eu comprei minhas compras de manhã, gente. Comprei hoje, hoje é segunda-feira, tá? Gente, hoje o mercado tava muito ruim pra comprar as coisas, tudo caro. Eu comprei no mesmo mercado que eu compro sempre, foi no supermarket, mas, gente, coisa muito cara mesmo. Tudo o que não tava caro tava no preço normal, eu não peguei uma promoção. A única promoção que eu peguei mesmo foi contra coxa de frango, que tava mais em conta um pouquinho, sabe? Aí, gente, tudo caro. Lá não tinha carne assim exposta, porque sempre que eu vou tem umas carnes assim nas bandejinhas, dessa vez não tinha. Só tinha umas peças de carne lá pra cortar e, mesmo assim, nossa carne tava muito bonita, sabe? Só hoje mesmo, hoje tava horrível pra fazer a compra. Eu nem comprei minha compra toda lá, não. Falta comprar uma parte ainda, mas o que eu comprei hoje eu vou mostrar pra vocês. E se eu comprar mais coisa, eu vou mostrando ao longo dos dias aí pra vocês, porque hoje tava quase impossível, gente, de comprar as coisas, tudo caro. Até as frutas, legumes, tudo caro também. Até no sacolão hoje, gente, tava ruim pra comprar por conta da chuva. Aqui no Rio tá chovendo muito, tá lotado. Tipo, tem ruas que tão até alagadas aqui por onde eu moro. Então, aqui já tá chovendo, já tem quase uma semana chovendo direto. Direto, direto sem parar, né? Desde semana passada. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Não foi muita coisa, não. Muita compra. Mas, assim, o que tava com preço normal, que não tava também extrapolando muito o meu limite, eu comprei. E o restante deixei pra comprar depois. Ah, gente, o ovo. Eu sou acostumada a comprar ovo, a bandeja com 30 ovos a 10 reais. Sabe quanto é que tava? 12 reais. Tinha lugar que tava 14 reais. Mas, principalmente do sacolão. Aí eu falei, ah, não, gente, eu não vou levar. Não vou levar porque tá passando muito o meu limite mesmo, sabe? E esse mês, horrível pra fazer compra. Horrível. Eu espero que durante, assim, a semana vá melhorando. Porque eu, durante a semana, eu sempre vou no mercado comprar alguma coisa. Porque nunca dá pra comprar tudo nas compras, né? Então, é isso. Eu vou parar de enrolação aqui e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Aqui, gente, a parte, né... Ah, deixa eu mostrar primeiro pra vocês a notinha, ó. Deu 142,76. Depois eu passei mais 8 reais também por fora. E umas coisinhas eu comprei no sacolão, né? O que deu pra comprar. Ó, foi no supermarket. Aí, gente, essas aqui são as coisas de limpeza, né? Que eu comprei. Gente, eu botei até aqui a sacola. Porque eu tô comprando até sacola pra botar no lixo daqui de casa. Gente, por que que eu não compro aquele saquinho preto? Aquele saquinho preto não tem essa azeinha pra pendurar o lixo. E eu boto ele lá fora, pendurado num gancho. Aí, eu tenho que comprar dessa sacola mesmo. Eu comprei 6 sacolas. Mas, ao longo do tempo, eu também vou comprando mais, ó. E roubei esse saquinho. Roubei, olha. Peguei esse saquinho aqui, ó. Lá no mercado também. Eu ia embalar alguma coisa. Acabou que eu não embalei. Botei dentro das compras também. E aí, 6 sacolas, marri esse saquinho. R$0,36, tá, gente? Aí, comprei essa água sanitária aqui da Pro Water. R$3,98. Gosto muito dela. É a de 2 litros. Vale super a pena. Porque ela é forte. Ela é boa. Aí, comprei, gente, por R$1,29. Dois cotonetes desse. Que eu acho bom pra limpar a sobrancelha. E também pra mim usar também. Eu achei que ele ficava dentro do ouvido, né? Saía, mas não sai não. Ele é bem firmezinho. Aí, comprei... Sim, gente. Comprei esse papel alumínio. R$3,00. Desse da Kiko. Eu sempre compro um desse. Eu compro um ou compro dois. Aí, comprei dois sabonetes. Porque aqui em casa também já tinha sobrado. Mês passado, sabe? Aí, eu comprei só dois. Comprei esse de Flor Botanicals. R$1,29. Tá tudo caro. E sabonete também. Vocês acreditam que nem da marca Furnese não tinha. Da que eu gosto. Que é barata. Aí, comprei esse outro aqui. R$1,29 também. Tanto um quanto o outro. Tá ruim R$1,29. R$1,59. Eu costumo comprar por R$1,10, né? Mas tive que comprar lá. Porque eu tô precisando. Comprei esse absorvente aqui, ó. É... Tava R$4,00. Eu comprei ele por R$3,98. Tava R$4,00, né? Mudou só R$2,00. Mas ele é muito bom. Vem como se fossem duas embalagens, né? Então, é econômico. E ele é muito bom. Absorve muito bem. Aí, comprei, gente. Esse Minuana aqui. Eu tava olhando aqui na nota. Porque eu vou falando as coisas pra vocês. Mas eu vou olhando na nota pra me certificar do preço. Porque eu não lembro de tudo, não. Que eu durmo, né? Igual eu cheguei agora. Dormi, sono. Agora que eu tô gravando. Então, eu ia esquecer mesmo. Mas vocês acreditam que esse Minuana aqui, ó. Que eu comprei pra fazer pedra sanitária. Saiu por R$1,49. Bem cheiroso ele, gente. Gostei muito. Aí, comprei esse aqui, ó. R$1,50. Minuano. Um detergente. Eu uso um por mês. Aí, não tinha do que eu gosto, que é o de maçã. Eu comprei desse mesmo. Esse papel toalha aqui, gente. Ele é maravilhoso. Por isso que eu comprei logo dois. Eu só uso um assim por mês. Mas eu comprei dois. Porque tava na promoção. R$2,98. Promoção não. O preço dele normal. Mas ele tem vezes que não tem dele do mercado. Aí, eu tenho que comprar de outra marca. Muito boa. Eu comprei dois, tá? Aqui, gente. Acabei de... Botei mais essas coisinhas aqui, né? Gente, acabei de ver que eu fui roubada. Eu comprei esse macarrão aqui, integral. Achando que era R$4,00. Mas não era R$4,00, não, gente. Era R$5,98. Se eu soubesse, eu não tinha comprado, não. Porque, assim, a gente vai, né? Tentando economizar. Mas tava num lugar que tava, tipo, R$4,00. R$3,99. Eu falei, ah, vou levar. Tá barato. Aí, quando eu chego aqui, que eu olho na nota, assim, R$5,98. Ai, meu Deus. R$100,00 no macarrão, né? Mas fazer o quê? Tá bom. Aí, comprei aqui essa garganta salgada, ó. Que deu R$3,27. Isso aqui é ótimo pra colocar no feijão. Muito bom. Quando eu fizer, vou mostrar pra vocês. Comprei um Kit Kat. Foi R$2,29. Eu comprei um de chocolate branco e um de chocolate preto. Meu esposo já comeu o dele. Esse é o meu. Aí, comprei pera, que tava R$6,90. Achei barato. Aí, comprei quatro perinha. Pera é muito boa, gente. Eu gosto de ter em casa porque meu esposo tem muito problema de gastrite. E aí, ele come a pera, alivia bastante. Comprei esse creme crack aqui, que eu acho muito bom pra tomar café. É R$4,00. Aí, vem três embalagenzinhas. Dois miojos. Um de costela, ó. E um de carne. Que foi R$1,59 cada uma. Essas aqui, eu comprei por fora. Que eu falei que a Fano tinha separado. Elas foram R$4,89 cada uma. Essa tapioca da terrinha. De meio quilo, tá? E comprei um leite. O leite tava barato. R$6,90. R$7,00. Aí, eu comprei desse. Porque o de caixa aqui, gente, tá estragando muito rápido com calor. Eu abro uma caixa. Aí, se você demorar pra beber, já fica com gosto ruim no outro dia. Então, eu tô comprando assim agora, ó. Esse aqui é o de 400 gramas. Comprei banana. Essa banana aqui deu R$4,00 e pouco. Olhei ali na nota também. Mas, ela tava R$3,98 o quilo. Aí, eu comprei. Que eu gosto muito de fazer vitamina. Aí, comprei esse aqui, ó. Que foi R$3,80. Esse chinesinho, né? Sabor perfeito. Que eu gosto de usar nas comidas. Comprei esse original aqui da Melita também. Porque eu já tinha um aqui que eu abri há poucos dias. E esse aqui, né? Eu comprei pra complementar. Vou botar mais coisa pra vocês verem. Aqui, gente. Coloquei mais a última parte, né? Assim, de coisa do grosso que eu comprei. Aí, eu comprei, gente. Três arroz príncipe. Eu não comprei mais. Porque eu tô deixando pra comprar da marca que eu gosto. E esse aqui, eu também gosto, gente. Mas, sabe? Você tem sempre uma marca preferida. E aí, tava R$2,79. O outro, eu compro R$2,30. Então, eu gosto mais do outro. Não pelo preço. É porque é bom mesmo. Aí, eu comprei três quilos. Dois flocão, gente. O flocão tava R$1,59. Tá? Aí, eu comprei dois feijão da marca Supermarket. Tava R$4. Eu gosto muito, gente. Porque ele é um feijão preto, limpinho. E ele também é bom de cozinhar. Então, eu compro sempre da marca Supermarket. E sempre tô satisfeita. Comprei um milho. Olha, eu comprei uma farinha. Comprei só de meio quilo mesmo. Porque eu faço pouca farofa. E foi R$2,50, né? Comprei seis sucos. Aí, eu comprei esse laranja citrus aqui, ó. Que eu costumo comprar sempre. E comprei o de abacaxi. Gente, se você nunca provou o suco de abacaxi da Tang. Em saquinho. Prova que é maravilhoso, viu? Aí, eu comprei seis. Aí, ao longo do tempo, gente. Eu vou comprando mais. Essa pipoca aqui. Vou já contar a história dessa pipoca pra vocês. Lá tava a pipoca, né? Da marca chinesinha. Tinha dois tipos. Uma de R$1,80 e pouco. E essa aqui de R$3,80 e pouco. Meu esposo se irmou de trazer essa. Dizendo que era melhor. Porque é prêmio. Porque é não sei o que. E como ele que faz mais pipoca aqui do que eu. Eu deixei ele trazer. Mas com muita dor no coração, né? Eu falei, meu Deus. É a mermilha, menina. Aqui a gente é acostumado a comprar do mais barato. Essa vez ele se irmou e trazer esse. Mas ele que vai pagar, né, gente? Eu deixei. Aí, comprei o café. Que foi R$4,49. Pimpinela. Comprei só meio quilo, gente. Porque eu tô fazendo pouco café aqui em casa, tá? Aí, comprei o molho da Elefante. Gente, eu amo, amo, amo esse molho. Ele é muito bom. Ele tem gosto de molho natural de tomate. E ele é muito consistente. Eu adoro. Sempre que eu puder comprar dele, eu vou comprar. Tava barato. R$3,50. Ah, isso aqui, ó. É uma sobrancelha que eu tava... Cimei em desenhar e tava desenhando. Aí, comprei por R$3,50. Dois milhos. Que tava R$2,20. Gente, esse milho aqui, gente. É aquele milho crocante. Ele não vem água dentro, ó. Tá vendo? Ele vem bem sequinho. Então, comprei dois. Que eu gosto de colocar no arroz. E aqui, gente. Foi as coisas que eu comprei no sacolão. Deu R$9,38. Aí, eu comprei a cenoura. A cenoura, gente. Essa aqui, deu... Tava R$2,99 o quilo. Aí, deu R$2,24 essa quantidade. O maracujá. O maracujá tava R$5,99 o quilo. Deu R$3,08. Dois maracujá. Um pé de coentro. Foi R$1,50. Tava caro. Que eu costumo comprar três por R$2,00 lá nesse sacolão. E a cebola, né? Comprei quatro cabeças de cebola. Deixa eu olhar aqui o preço. Cebola. R$2,49 o quilo. Deu R$1,08. Aí, comprei um espinafre. Foi R$1,50 também, ó. Pra fazer. Aí, gente. Isso aqui, ó. Que eu tô aqui. Foi de outro mercado, tá? Que eu comprei. Aí, eu comprei esse sabão aqui, ó. Muito bom. Da IP. E comprei uma água com gás. Coloquei até na geladeira. Porque, às vezes, eu passo mal de noite. Eu fico assim, pantufada. Em pantufada, não. Como é estufada a barriga. Aí, eu fico me sentindo mal. A água com gás ajuda muito. Muito mesmo. Eu gosto sempre de ter em casa. Então, eu comprei. Aí, gente. Esse óleo aqui. Esse macarrão. Foi minha sogra que me deu. Porque ela ganhou na cesta básica. E aí, ela não consegue, né? Gastar tudo. Aí, ela me deu. E ela sempre me dá, gente. Na cesta dela. Sempre me dá. Aí, eu comprei esse fígado de galinha. Esse fígado aqui foi R$3,50. Aí, eu comprei esse nugget aqui. Que nós até comemos no almoço, ó. Tá aberto. Ele foi R$4,99. Aí, eu comprei peito de frango. Que foi R$7,98. O quilo. Aí, eu comprei essa quantidade aqui. Eu nem sei quanto é que foi que deu. E a contra-coxa, né? Que eu falei pra vocês. Que tá super barato. Eu comprei só essa quantidade aqui, ó. Nem sei quantas vem dentro. Mas, foi R$3,99 o quilo, viu? E é isso, gente. Isso aqui foi minhas comprinhas. Né? Pouca coisa. Ao longo do mês aí, eu vou fazendo mais compra. Porque não deu pra comprar tudo que eu queria, sabe? Não tinha muita novidade. Não tinha... Não tava bom esse mês pra compra, não. Viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um super beijo. E tchau, tchau.